E aí eu pergunto, como que o VAR não chama o árbitro? É o que eu falo, aí falam, ah, mas não dá pra desconfiar. Pra mim dá pra desconfiar. Não chamar num lance como esse. O VAR é uma agressão, é uma agressão. O Hulk, por sinal, não é um jogador que costuma ser agressivo, agredir adversário, e ele dá um pontapé no jogador do Curitiba. O Curitiba reclamou muito desse lance e reclamou com razão. Você vê que até o Hulk, ele vê que ele fez besteira, que ele fica ali tentando arrojar o tumulto pro árbitro, e o árbitro lhe dá só o amarelo. Agora, não era pro VAR chamar, eu vou até pedir pra gente colocar o lance, a gente vai mostrar agora no replay, que é um pontapé que o Hulk, ó, ó, sem a bola, ó, ó, agora, ó, um, tem dois, dois. Ele não vê a bola em momento nenhum. Esse lance, pra mim, é lance pra expulsão. Ó, ele dá uma e dá outra. Sem nem pensar em ir na bola. Isso é agressão, Rodrigo. Muito, eu acho que ali, não precisava nem do VAR chamar o árbitro, eu acho que já tinha que expulsar. E é uma jogada, que nem você falou, né, não é coisa do Hulk fazer, né, pela toda, aí, a carreira dele, a gente não vê muito isso dele. Então, quando tem esse apagão, ainda mais num cara que nunca aconteceu uma coisa assim dentro do jogo, mas dava pro VAR ter chamado e a expulsão, e olha, ó, a expulsão, a expulsão. Aí foi agressão, né? Ó, 11h18, break na Rádio Jovem Pan FM, hein? Voltamos já já, seguimos na TV, na Rádio Jovem Pan AM e no YouTube. Relógio lá de cima, hein, ó. Ah, desculpa, é 6h28, eu tava vendo aqui o tempo do programa, 6h28 da noite. Fala, Espímpulo. Então, Pilar, você vê que quando o Hulk faz a falta, ele bota a mão no rosto e mostra para o árbitro, como se ele tivesse tomado um safanão? Ou seja, foi pra descontar, o toque não é pra machucar também a mão no rosto que sobra ali do Hulk, futebol é jogo de contato, mas isso também de VAR interpretar a jogada, não, é um chute fraco, não, é um chute forte, a agressão aconteceu, não, ele só encostou no adversário, isso aí não existe também, né? Ó, ele dá o pontapé no adversário, ele vai pôr a mão no rosto, nessa câmera dá pra ver direitinho, pra quem tá comprando a gente com imagem, já quer ver, ele vai dar o primeiro pontapé, dá o segundo que é mais forte, ó, aí ele vai pôr a mão no rosto, ó lá, ele bota a mão no rosto, mostrando pra ele que ele foi agredido primeiro. Desculpa, é uma vergonha, né? Isso aí é rua. É uma vergonha esse lance, e aí eu falo, é uma vergonha, é uma vergonha, o árbitro, o árbitro tava em cima, ele viu que foi uma agressão do Hulk, e ele não quis expulsar, e é uma vergonha o VAR, não ter chamado o árbitro nesse momento, é muito absurdo, e aí é o que o torcedor do Curitiba tá falando, se o lance fosse o contrário, um jogador do Curitiba fazendo isso no galo, certeza que o VAR chamaria. Não tem como. Na hora. É escandaloso, gente, isso aí é agressão. Agora, não é soco na cara, não é cotovelada na cara, aí não tem que chamar. Concorda, Zé? Plenamente. Não, é lance pra cartão vermelho, ele fez a falta, ele já tava muito irritado, né? O Hulk tem muito jogo de corpo, né? E o Curitiba tava marcando muito, não tava alisando também, tava chegando junto, tava marcando de perto o Atlético, tem que ser assim contra o galo, não pode dar espaço, e tava irritando muito o Hulk. E nesse jogo de corpo, ele ficava muito irritado. Eu acho que nessas irritações, levou ele a essa agressão ali. Foram duas, a esquerda, a de direita, e em nenhum momento visou a bola. Agora, esse último biquinho ali, entre as pernas, um zagueiro, quer ver, ó, uma, duas, não satisfeito, três. Seis e meia da noite, voltamos à Rádio Jovem Pan FM, então agora, multiplataformas, como diz o Vamp, e a gente tá falando aí, sobre mais um lance vergonhoso da arbitragem brasileira. Não tem como, é unanimidade, que esse lance foi uma agressão do Hulk. E a gente fala aqui, o Hulk não costuma ser agressivo, não costuma ser desleal, agora, o VAR não ter chamado nesse lance, mostra que a arbitragem brasileira é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Aí, ah, você desconfia, é estranho, pra mim é estranho, pra mim é estranho. Você não chamar. O Hábito não vê no campo também, não precisa, na questão de VAR. É lógico. Mas como o Hábito não viu dentro de campo? O Hábito tá do lado do lance. E outra, é time que vai disputar título, é time que tá disputando ali com o Palmeiras, com o Flamengo, com o próprio Santos agora, e que ganha pontos assim, porque o Hulk ter sido expulso se ele é expulso, o Curitiba poderia ter reagido até mais do que reagiu nesse jogo, e prejudica o Atlético no próximo jogo. É pra ficar sem o seu principal jogador. E nesse momento do jogo, o Curitiba tava muito bem. Tava muito bem. Eu acho que juntou tudo, né? O Curitiba não tava deixando o Galo jogar mais, e a gente vê também nas imagens que o jogador do Curitiba, meu, não faz nada pro Hulk, e aí a gente vê que... Pesa a bola, né? É, não teve ali nenhuma agressão, que aí, ó, a gente vê limpo, roubou a bola limpo, saindo... E aí ele agrediu o jogador, tinha que ser expulso, tinha que ser chamado e expulsado o Hulk, aí sim. E o Curitiba podia ter ganhado esse jogo, viu? Porque com 21, com 22, que foi o lance que aconteceu, poderia... O homão do cara, destaque do Campeonato Brasileiro, melhor jogador do futebol brasileiro. Você acha que o juiz pipoca na hora dessa, não dá um... A pipoca. É ali no início da jogada, até o jogador do Curitiba põe o braço esquerdo pra trás, mas não pega no rosto do Hulk, pega no peito normal, uma proteção normal ali com o braço, e o Hulk perdeu a cabeça, aí a bola tá bem longe, não tem nada de disputa de bola, aí chutou o cara. Sem usar o braço, né, Bruno Prato? Como é que fazia ele, então? O cara forte. O que incomoda é que é um lance muito fácil. Todo mundo viu que teve agressão nesse lance, que teve tentativa de agressão nesse lance. Ó, ó, eles já estão se agarrando aí, aí o Hulk vai dar primeiro chute aqui pra amarelo. É normal. Agora, ó. Aí ele larga um chute ali, até numa, né, na zona ali, numa zona... Igual você, rapaz. Que pode machucar bem, principalmente um chute do Hulk ali. Nossa, assim, do Hulk? Faz estrago. Então, aí a gente fala, tem muitos erros de arbitragem a favor e benefícios aí, ó. Muito benefício. É, realmente, é um lance gritante. É um lance que não tem como o VAR não ter chamado. E a gente sempre questiona a arbitragem, sempre questiona. E é um cara, Rodrigo, que compromete o trabalho de todo um grupo. Olha o que é pra esse time do Curitiba jogar em Minas. É um time que tá aí voltando de uma Série B e prejudica todo um grupo um erro boçal de um árbitro de futebol. É, aí a gente vê que realmente não deixa dúvida pra gente que os caras não estão preparados pra, né? O pessoal que fica lá em cima não estão preparados pra esse tipo de função, né? Se a gente for colocar assim, né? O pessoal que tava operando nesse jogo, na verdade. Não, é que a equipe do VAR, né, Rodrigo? Geralmente é do Estado, né? Onde a partida tá acontecendo. Quarto árbitro também. Eles gastam com tudo na CBF, né? Com viagem e tal. Mas nesse aspecto eles tentam economizar com a equipe do VAR e com o quarto árbitro. Então, de repente algum fã do Hulk ah, não, foi só um costãozinho foi, não preciso chamar não vou interferir em nada, não o que ele decidiu no campo deixa no campo mesmo o que tá errado que eu também no meu entendimento isso aí é um chute é uma agressão, pô. Não, eu nem acho que o Rodrigo quer falta de preparo, não. Eu não acho. Eu não acho. Aí quem não vê agressão aí não entende futebol. Não quer ver. É, não quer ver. Aí não é falta de preparo. É, eu costumo falar bota o meu afiliado de sete anos pra ver esse lance. Fala, Lipe ele chutou o outro sem a bola? Chutou. Ah, chutou mas e aí então o Zé tem toda razão é o Hulk então não vou expulsar entendeu? É isso é a camisa é o jogador é isso, cara não tem como não tem como e isso também não é só o pessoal do VAR não eu acredito também o árbitro também pô, peraí não vou expulsar tava perto do lance então tipo não tá vendo uma agressão que foi claro pra todo mundo que até os jogadores que não estavam ali perto na hora já começaram a correr ele vem tranquilo, cara então o árbitro não foi bem não teve um outro lance polêmico que foi do Realpe do Red Bull no Caleri que também é um lance razoavelmente violento só que a bola tá em jogo diferente do Hulk tem a bola ali entre as pernas do Caleri só que ele vai de uma forma violenta também a gente vai rodar o lance ele não foi expulso também nesse lance que a gente vai colocar aí olha aí a bola tá ali em disputa você vê que o árbitro ele viu ó aí ó a bola tá ali tá embaixo da perna do Caleri ó só que ele chuta também de uma forma aí ele foi imprudente né não foi não foi mas será que é só imprudência ou ele quis dar uma porrada eu acho que chutou porque quis eu também a bola na verdade a bola tá em jogo o que ele foi fazer ali disputar a bola ele falou meu eu vou disputar ele chuta a bola ele chuta a perna ele chuta a perna ele deu mesmo mas eu tô falando assim a bola tá em jogo a câmera de frente como o Carelli segura a bola no meio da perna ó toma ele chuta tudo o que ele vê pela frente não e tem uma câmera por trás do gol que dá pra ver nitidamente que a bola tá no meio das pernas do Caleri mas não que tá no meio das pernas vai perto da virilha onde ele chutou ele chuta o bumbum do Caleri aí a câmera de trás do gol tá pra ver direitinho então e o árbitro próximo do lance também o árbitro muito perto do lance também ele já dá um amarelo de cara ele já viu ele deu uma porrada ali no cara lógico que deu uma porrada ele deu eu também acho que deu ali ele aproveitou ele falou ali ele aproveitou ele falou caralho e o jogo que tá no chão ah é o Caleri folgado que você fica atrás do gol vendo cada coisa o Caleri troca a porrada com o zagueiro o jogo inteiro ele troca a porrada ele fica se acotovelando com o zagueiro então a ficha corrida desse aí pesa também não tenho dúvida então o Real que olhou no chão falou aí é o Caleri chato pra caramba pau nele mas aí tinha uma bola eu acho que aí era possível dar vermelho mas eu daria amarelo eu também daria amarelo eu acho um lance bem mais suave que o do Hulk o Hulk a bola tava dois metros longe sei lá um metro longe aí nesse caso acho que é bem o que o CNM orienta pra não chamar porque aí dá pra ver que o árbitro viu aí o cara deixou ele viu beleza eu posso até discordar dele mas deu pra ver aí tá claro que o árbitro viu então como ele viu eu não vou me meter esse é bem mais suave que o do Hulk porque tem a bola ali em jogo tem a bola em jogo mas ele dá uma senhora porrada ali não, não, deu deu ó, é muito forte é muito desproporcional ele ficou no limite ali do amarelo pro vermelho ali pênalti do Isla no Marcelo Cirino ó, ó tá aí a imagem vou pedir pra repetir eu eu não achei pênalti o Rodrigo já achou claríssimo que claro pênalti claro passou por trás o Isla tentou encolher a perna não conseguiu aonde você viu o contato do Isla no Cirino aí agora ó ó agora é aí agora foi naquela hora ó a impressão que é pé com pé ali ele não mas depois é lógico depois depois sim ó agora aonde aonde você volta 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 é bom voltar ó vai essa quer ver ó aí ele trançou você acha que a perna esquerda do Isla bate no pé direito dele aí pegou essa aí e aí ele trançou claro pênalti claro com esquerdo perna esquerda do eu não achei pênalti acho um lance duvidoso agora por achar um lance duvidoso eu pergunto por que que o VAR não chamou o árbitro esse é duvidoso? eu achei duvidoso eu tava muito bem colocado não achou esse lance duvidoso passou por trás cara ele nem tá indo na direção do gol ele tá indo pra linha de fundo você vê que o Isla tira o corpo ó ele tá indo em direção à bola se vai em direção à bola dentro da área é pênalti é pênalti isso aí é pênalti ó ó lá trançou a perna mas o lance da queda é o pé dele com o pé dele sim porque ó agora ó um pé dele bate no outro sim porque ele levou o toque antes e aí trançou a perna ele na corrida que ele tá ali você crava um lance sem dúvida nenhuma pra você é pênalti pênalti espímulo eu não daria o pênalti olha o Asmar tá defendendo o Isla não pênalti e cartão amarelo é porque você tá de brincadeira não 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 aí você só pode estar de brincadeira o que? pênalti e cartão amarelo dentro da área o Isla tira o corpo não tentou senão ele não tinha caído e ó você mesmo falou que pode ter tido a malandragem do Filino também quando ele sente o contato ele fala não a malandragem você quer que eu fale onde que tá a malandragem do atacante aí a hora que ele diminui a passada ele diminui a passada só esperou é lógico olha lá ele diminuiu ele diminui mas quando ele bate com o pé dele no próprio pé ele voa ó ele dá um voo ah mas aí é porque ele tá na corrida a malandragem do atacante só pode estar ali foi aí né esse pé esquerdo agora agora aí aí ele trançou aí ó eu pênalti eu não marcaria o pênalti ou chamaria o VAR eu não entendo porque que o VAR não se intrometeu no lance porque ó é um lance porque é claro agora que você me chamou atenção eu consegui ver esse contato mas eu vi várias vezes e eu não tinha visto claramente esse contato ó agora e aí ele trançou você fala do VAR se o árbitro viu ele tava muito bem posicionado o ângulo do árbitro era perfeito a minha opinião na hora também que eu vi eu falei pênalti porque se eles tivessem na hora que eu vi eles falariam ó pênalti aí ele vai lá ver dá ou não dá se ele quiser na imagem que eu vi por trás a câmera tava muito favorável e dava pra ver mesmo o toque pra mim houve o toque o árbitro tava bem colocado é mais ou menos o ângulo do árbitro ele viu e marcou por isso que o VAR não vai se meter se o árbitro tá bem se é de interpretação o árbitro tá bem colocado ele não demonstrou dúvida nenhuma marcou pra mim também foi pênalti claro Bruno eu não tinha visto tão bem essa imagem ainda aí dá pra ver que tem um toque sim do Isla eu acho que esse toque ele desequilibra o Marcelo Cirino eu não acho que desequilibra você vê que ele não cai ele não cai na hora do toque do Isla ele cai depois ó o toque do Isla é aí ó ele cai depois batendo no próprio pé cara foi o toque ó ó agora aí trançou é ele percebe o esbarrão ali e dá pé com pé agora você vê quantas vezes a gente tá vendo o replay porque você vê que o VAR às vezes você pode induzir a marcação ou não de uma jogada né porque o cara fica não presta atenção ali no pé dele ó o pé pega pé com pé o cara não deu na hora mas ele vai lá e dá por causa disso de tantas vezes o Bruno ficou na dúvida aqui no começo ele já mudou de opinião né é isso o Bruno tava com a gente no começo agora ele já eu mesmo eu mesmo tô repensando vendo esse toque que eu não conseguia ver esse toque com clareza mas eu acho que a forma como o Cirino cai a forma como ele se joga depois é que faz você pensar que realmente não foi por causa do toque do Isla eu acho que assim quando ele dá o Isla acerta ele o pé dele mexe e bate no outro exato o toque do Isla faz com que o pé dele bata no outro e aí ele vai ao chão ele perde o equilíbrio e cai mas assim houve o toque do Isla na minha visão pela imagem que eu vi olha lá perfeito bate no pé e o pé esquerdo dele bate no direito ele cai e você acha e você acha que faltou experiência pro Isla nesse lance porque você falou que o Marcelo Cirino ele foi malandro ele desacelera quando ele vê que o Isla tá chegando muito rápido no lance faltou pro Isla também se ligar pô não é uma jogada que vai resultar em gol ele tá indo lá pra linha de fundo deixa ele ir e eu marco ele na linha de fundo o que o Isla tinha que fazer aí é o que ele diminuir a passada deixar ele ir com a bola já que não tava indo de frente pro gol tava a bola tá quase saindo fora da grande área e aí ele fazer essa famosa cortar o caminho e parar na frente dele era isso que ele tinha que fazer é isso que ele tinha que fazer Obrigado.